Olá, bom dia! Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal Flippers Travels. Hoje estamos em... Saint-Circ de La Popie. Sim. Olá, bem-vindos ao nosso canal Flippers Travels. Eu sou a Gladys. Eu sou o Márcio. E somos um casal que viaja de autocaravana por toda a Europa. Para seguirem as nossas aventuras, acompanhem o nosso canal. Os nossos vídeos saem todos os domingos às 14 horas. Esperamos que gostem. Bem, tivemos esta menina que se atravessou à nossa frente. Estamos a percorrer uma estrada mesmo fantástica, um bocado assustadora. Como podem ver aqui, de um lado temos o rio e do outro temos estas rochas. Fantástico. E aqui parece que há grutas na rocha, não é? Sim, sim. Parece que há casas desculpidas. Aqui, sim. Mais umas piscinas, esta ponte. E é a Caminhos de Santiago. É a Caminhos de Santiago. Muito fixe. E acho que já temos aqui uma vista sobre Saint-Cercle-à-Poupie, que é para onde vamos, com o castelo ali no cimo da rocha. É mesmo gira. Portanto, viemos, tentamos ir cedo para o estacionamento aqui em Saint-Cercle-à-Poupie, só que os estacionamentos são todos longe do centro, porque vão ver atrás, é lá em cima. Temos ali, é o ponto mais alto, a igreja, e ela é toda assim montada uma na outra. A aldeia está toda ali ao molho no monte. Temos aqui uma vista muito bonita. E vamos entrar aqui pela porta de Rocamadour, da antiga muralha. Esta aldeia aqui faz parte das mais bonitas aldeias de França. Como diz o Márcio, é... PBVF. e é muito gira. Portanto, é uma aldeia totalmente pedonale. Ali temos a parte superior com a igreja, mas antes de subirmos, vamos ter que descerem. Muito florida, e são estas casas típicas. É mesmo muito bonito. Não é, Márcio? E estamos aqui a meio da subida. Subida até lá acima é bastante dura, está muito calor também. E aqui temos este recantozinho com as casinhas aqui. Desta zona, muito bonito. E além, em cima, já com parte da igreja, espetacular aqui este recantozinho. Aqui as casinhas quase que se tocam. Já estamos quase a escalar acima. Então já faltam 250 metros. E aqui é a vista que temos para o lado da vila. Espetáculo. todo o recanto é bonito. Realmente é um título merecido, pertencer às mais belas aldeias de França. E aqui em cima é as ruínas do castelo. Não sei se valerá a pena, vou ali atrás ver se dá a volta. Ver se dá para ver alguma coisa. Vamos lá. E a vista aqui para este lado é espetacular. Estamos do cima das ruínas do castelo. e a vista que temos é esta. Isto foi o meu ponto de refúgio durante uma hora. Está muito calor e estava muito cansada da subida enquanto o mar se foi voar o drone. É a igreja que se vê no topo. Aqui por dentro é simples. Por fora aqui é impressionante. E isto é a saída da igreja. Temos esta vista pelo vale. que é muito bonita. Esta igreja também tem um relógio solar. E agora vamos continuar ali por esta pequena ruazinha. Vamos lá. Finalmente estamos no sentido descendente. Estamos a passar aqui por esta ruazinha medieval. Fomos ao posto de turismo mas basicamente como a gente veio de baixo já passamos assim pelos principais pontos e ela disse-nos um percurso de descida que era bonito para fazer e é o vamos fazer. O que é que estás a achar de Sancer Krapopi? É muito bonito. É muito bonito mesmo. Os aldeias medievais como a gente já viu umas vezes... Parece que estamos por um ano e é muito grande. Sim e ainda dava para eu continuar mais para cima mas ela disse que era mais lojas e assim e nós já não estamos para eu continuar a subir. Eu pelo menos já não estou portanto optamos por descer mas isto daqui durante um dia tem muito que se fazer. Bem, já passaram umas duas ou três horas desde que filmamos. o que é que estás a fazer Márcio com o Márcio na mão? Estou montado todo porque já não aguentamos este calor e viemos com um trampinho com o vestido. Sim. Eu também desde hoje de manhã estou um bocado doente acho que estou com muita hostilicação alimentar. Hoje de manhã fui andar sem se reclar pelo Pim mas sem aproveitar muito bem porque estava mal e o Márcio depois também estava um bocado preocupado portanto voltamos para o autocaravana está muito calor não sabíamos o que íamos fazer depois tentamos ir para um sítio como é que se chama? É Alar Xamén Xamén de Alar acho que é assim que se chama que é um caminho assim dentro da rocha só que para aceder tínhamos que passar num tunel assim mesmo muito estreitinho num tunel não uma ponta numa ponta muito estreitinha tinha dois metros e três de largura a gente pensou que ia dar só que não deu porque em baixa ponte tem assim tinha uns lanceiros com os bordos em ferro exatamente e sentíamos que os pneus estavam a tocar enfim tínhamos que parar um trânsito para voltar para trás bem nestes momentos a gente nunca tem o reflexo de filmar depois fomos para Cabo Cabo Rotei como é que é o nome? Cabo Rotei Cabo Rotei onde há umas grutas prehistóricas para visitar onde paramos mas estava muito calor eu também ainda não consegui comer hoje e foi o Márcio que esteve a comer e seguimos caminho então basicamente o que fizemos foi no Parque de Fornite selecionar piscinas campinhos com piscinas e fomos ao mais perto que é este aqui mais perto e com preços razoáveis e há sombra e há sombra sim mas mesmo assim está muito calor aqui os lugares são debaixo de árvores temos ali uma piscina que é para onde vamos mesmo assim o problema é que não está quase vento nenhum e o vento que há é quente a gente não aguenta ficar na autocaravana só com ela em andamento porque só temos o ar condicionado à frente não temos atrás o Márcio está já a preparar aqui tudo e bora para a piscina bora temos ali a piscina do Márcio a gente não precisa de muito para ser feliz assim uma piscinazinha com umas cadeirinhas chegamos já estamos mais frescos e vamos descansar hoje à tarde não vamos fazer nada a não ser descansar também o autocaravana também serve para isso então digo-vos até amanhã olá bom dia bom dia acordamos aqui no parque de campismo e agora vou-vos mostrar como é que é aqui feita a manutenção porque é um bocado diferente de uma área de serviço que isto aqui não é feito para autocaravanas e então tentaram adaptar-se portanto a primeira etapa é tirar a K7 é tirarmos a K7 a K7 para relembrar o que é que tem no seu interior Márcio xixi, cocó papel higiênico o material imprescindível são as lubinhas por razões de higiene portanto aqui temos que andar a passear a caixinha tem aqui uma espécie de autocolismo vou testar que isto ainda está muito limpo sim isto basicamente é uma grande sanita depois abre-se ali a tampinha e despeja-se agora aqui o que é chato é que não há nenhum sítio de água para enxugar ah estava ali não é que tinha visto para se enxugar e pronto agora é fazer esta operação de 3 ou 4 vezes e estamos prontos para mais 2 ou 3 dias temos aqui um pontinho de água mesmo atrás existe uma caixa de eletricidade e uma torneira para cada 4 ou outro sítio sim só que nós escolhemos sem eletricidade para não pagar mais porque também não precisamos e esta garrafinha é a nossa medida medida para a K7 ou seja despejamos tudo depois o Márcio mete esta medida de água dentro e depois é só pôr a pastilha uma saquetazinha que é para dissolver o papel higiênico e tudo mais material sólido e não cheira mal sim cheira só ao químico quando comprámos a autocaravana aproveitámos e comprámos logo também esta capa tanto para o calor como para o frio isola bastante e principalmente no frio com a condensação que ficava dentro do vidro era muito chato ter que estar a limpar aquela água toda agora com isto não faz condensação nenhuma pois é realmente na outra não tínhamos tínhamos só por dentro não compramos porque achávamos que era caro aqui tivemos a oportunidade de comprarmos a autocaravana pagamos quanto? 120 euros 120 euros e por acaso a primeira que comprámos passado 15 dias a umente estava-se a descozer mas fomos lá e trocaram-nos por uma nova e até ver estamos contentes com ela também não é muito difícil de se pôr não é? Márcia pelo menos tu fazes isso rápido só quando está à venta é que é um pouquinho mais difícil agora vamos ao passo seguinte acho que já perceberam qual é encher de água temos a mangueira com a agulheta e depois temos 6 ou 7 adaptadores diferentes porque cada às vezes cada torneira é diferente ah esta dormiu aqui esta noite pois é efetivamente acontece-nos muitas vezes pessoas derem que não têm um adaptador e a gente investirem não percebemos nós bastou compramos todos e tudo o que fomos encontrando diferente tudo o que fomos encontrando diferente vamos comprando e até agora nunca tivemos nenhum problema isto abriu-se ah não foi para estenderem as toalhas portanto como estávamos a dizer temos aqui esta torneirinha acho que não é o habitual o que usamos mais é este até temos dois destes sim este é o que é mais habitual esta rosca sim isso aconselhamos a toda a gente comprar todos os tamanhos para nunca estarem enrascados é porque há ver uma coisa importante e ter que encher de outras maneiras é um bocado chato aqui o problema neste parque é para despejar as águas do banho da loiça e da pia não há sítio não há sítio a solução se precisássemos era a balde nas sanitas era a balde naquela sanita mas como o nosso depósito das águas sujas está sempre nos 25% vamos acreditar nele apesar de já termos tomado três banhos dentro e depois quando tivermos a oportunidade despejamos isto é a coisa mais fácil de despejar porque basta chegarmos a um sítio uma asa é só despejar e abrir portanto aqui a particularidade desta autocaravana que a mim não me agrada muito e com o Márcio acha boa ideia é que quando a água quando o depósito fica cheio na antiga a água começava a sair por aqui certo o depósito está cheio e sai por aqui mas esta não esta sai lá pelo respirador lá em baixo e começa a pingar exatamente lá em baixo aqui tomava banho de vez em quando pois é isso assim não tomas banho mas assim temos que estar sempre de gatas no chão a olhar espetando de vez em quando porque a primeira vez que eu em China sabia disso e a torneira tinha muita água e a água que saía aqui que saía lá em baixo era menos do que que entrava então começou a sair a água por outra válvula de segurança que o depósito das águas das águas limpas tem mas saiu dentro da autocaravana debaixo da cama da cama é isso por isso temos que ir espertando debaixo da autocaravana para ver quando é que a água começa a correr bem tivemos que deixar a autocaravana a 400 metros porque aqui nesta localidade é proibida as autocaravanas e viemos visitar aqui uma pequena localidade que se chama como Márcio Espanha que são todos ali exatamente é uma pequena aldeia em que acho que o ponto turístico é o que eles chamam um rio Ré que é tipo uma capelazinha e aqui portanto continua o rio Celé e temos esta pequena praia fluvial esta ponte pela qual estamos a passar também é muito bonita estás à procura de peixes? e vamos lá ver aqui esta arquitetura inabitual portanto este é o nome da terra Espanha que sentou ali atrás temos esta casinha e vamos lá tentar descobrir mais a história desta aldeia e entramos aqui no interior da igreja Sant'Augustin e não sei se é esta ou não que é suposto ser o antigo prioré aqui mesmo a entrada temos o cemitério vamos tentar perceber o priorado foi fundado a primeira fundação que ele teve três fundações foi entre 1130 e 1140 era um mosteiro masculino mas ele por volta de 1160 foi destruído com a primeira guerra com a Inglaterra mais tarde em 1211 é fundado por uma prioreza não sei é uma freira basicamente é uma freira em 1211 e é constituído um mosteiro de freiras mais tarde ele estava mal construído os edifícios estavam sujeitos a inundações e a muita insalubridade de umidade pois o rio passa mesmo ali ao lado mais tarde um bispo de Coimbra que era natural da região mas chamava-se Emeric Ebrard de São Suplício era de Coimbra era bispo de Coimbra faz em 16 de maio de 1293 a terceira fundação e renovando os edifícios para melhorar essas condições de insalubridade e de inundação ou seja isto é mesmo muito antigo nós tentamos entrar mas estava a ocorrer uma uma visita aquilo é uma visita comentada que são 2 euros e meio que se paga 5 euros aquilo é só uma igreja também pois trataram a ouvir só eu tive vergonha de chamar mas o Marcio tinha uma fotografia vamos deixar agora a fotografia do seu interior e vamos percorrendo aqui o resto da aldeia que é muito bonita muito bonita né é diferente dos estilos que temos visto é bastante antiga até agora aqui é a Meri exatamente eu estava a dizer ao Marcio estou-me a sentir estava a dizer ao Marcio estou-me a sentir no tempo do capuchinho de vermelho nas estas caixas já mudou a primeira era a branca de neve agora já viu a branca de neve é isso é a branca de neve estou-me a confundir e passa aqui o caminho de Santiago aqui neste porticozinho como podem ver ali pela concha está aqui um monge de madeira e seguindo aquele arcozinho vamos estar aqui à parte de trás onde temos este barzinho com umas mesas ali aquela torre que parece mesmo super antiga e aqui de lado os restos as ruínas do mosteiro isto ainda é um complexo grande agora do que percebemos é tudo em pedra sim e dentro há vários albergos pós peregrinos sim não sei se há albergos serão casas de campo ou há lugar e pronto está visto vamos voltar para a autocaravana para o restinho seguinte esperamos que tenham gostado do vídeo de hoje se gostaram não se esqueçam de subscrever o canal dar um like e alguma dúvida é só deixar nos comentários tchau